E hoje à tarde foi retirada a carreta que tombou na alça de acesso a Álvares Machado na rodovia Raposo Tavares. A carga de 36 toneladas de algodão ficou espalhada pelo canteiro de grama. Parte da pista foi interditada. O motorista de 44 anos não se feriu. Ele contou que vinha de Mato Grosso e seguia para a cidade de Guarujá, no litoral paulista. O motorista pretendia abastecer o veículo em Álvares Machado. A carreta e a carga tinham seguro. O trânsito no local já foi normalizado.